E os cientistas, eles chegaram à conclusão de que não é o sucesso que traz a felicidade, e sim a felicidade que traz mais sucessos. As pessoas que são mais felizes, elas são três vezes mais inteligentes e criativas do que as pessoas que são neutras ou pessimistas. Essas pessoas que são mais felizes, elas vendem 37% mais do que as pessoas neutras. E se a gente comparar essas pessoas àquelas pessoas que são mais pessimistas, a diferença chega a 56%, olha só, vale a pena ou não vale a pena ser feliz? 31% mais produtivas do que as pessoas que são neutras ou pessimistas. E pessoas felizes, elas têm uma imunidade maior, elas ficam menos doentes, elas são mais resilientes, então elas criam um clima mais positivo, quer dizer, só tem vantagem em ser feliz. Porque eu vim aqui para ensinar algumas dicas de como é que a gente pode potencializar a nossa felicidade para que a gente aumente as nossas vendas, para que a gente aumente a nossa produtividade, a nossa felicidade e com isso a gente consiga mais sucessos na vida. Então nós temos cinco fatores que a gente pode analisar, ver como é que está o teu nível de felicidade. Primeiro fator é quantos sentimentos positivos você tem durante o dia. A proporção para você ser considerada uma pessoa feliz tem que ser de três para um. Três emoções positivas para uma negativa. 75% do seu dia você tem que se sentir bem. Então como é que a gente se sente bem, gente? Através de pensamento positivo. Esse é o segundo ponto. Você tem que ter engajamento. Uma atividade que você goste tanto, que você tenha tanto prazer e que você esqueça do restante da vida, inclusive do tempo. Terceiro ponto. Você tem um propósito na vida? Você tem uma razão para existir? Um objetivo? Isso. Para que você acorda todo dia? Então as pessoas que têm uma resposta para isso, então elas têm um propósito na vida. Quarto ponto. Quarto. Então são cinco pontos. Como é que são os seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos amorosos, as suas amizades, os seus relacionamentos do trabalho? Como é que são? São positivos ou são negativos? Então pessoas felizes, elas também têm relacionamentos positivos. Ou seja, elas sabem escolher pessoas que vão te elevar e não aquelas que vão te puxar para baixo. Quinto ponto. Quinto ponto. Vamos lá. Você é uma pessoa que tem realizações na vida? Você gosta? Você tem uma ambição de ter realizações próprias? Ou seja, quer comprar um carro? Você que é jovem? Você não quer que seu pai te dê um carro. Você quer conquistar o seu carro. Então essas pessoas que são felizes, elas têm ambições de conquistas próprias. Elas não querem ganhar carro. Elas querem conquistar o carro dela. O difícil é isso. É a gente passar pelas dificuldades, por uma privação, porque eu tenho uma escolha, um propósito muito maior do que as coisas mundanas da vida. Então eu abro mão dos meus desejos pequenos, porque eu tenho algo muito maior. Então aí, gente, nós somamos aqui os cinco pontos para ver se você é uma pessoa feliz ou não. E se por acaso, Fábio, o pessoal que está em casa não conseguiu preencher os cinco pontos, não fiquem desesperados, porque eu trouxe aqui quatro dicas para a gente reverter esse modelo mental. Tá.